Mas gente, seguinte, hoje iremos jogar aqui de forma antecipada que vai lançar amanhã Flintlock, que é um jogo, um Souls Lite, cara Eu não sei o que isso quer dizer direito, só vi o título lá que a desenvolvedora falou que isso aqui é um Souls Lite Um Souls Lite mais acessível, digamos assim, né Eu acho que até é bom, velho, depois de apanhar tanto naquela DLC desgraçada, Deadly Ring, cara É bom, né, é bom Mas vamos ver se é tão mais, tipo assim, acessível, né Vai ver aqui, eu vou tomar um pau Mas é um jogo que vai lançar amanhã Em diversas plataformas, inclusive, cara Eu recebi aqui, aqui, eu fiquei meio surpreso Na verdade ter recebido Porque eu já tinha baixado a versão do Game Pass, que ele vai estar no Game Pass E aí recebi aqui, aqui, pra jogar antecipadamente Falei, ah, então bora Então bora, deixa eu só ver umas configurações aqui Que eu já vi o Tering ali, né, mano Tering aqui, ó Pronto, Tering Geração de quadros Ah, tem, às vezes, ele buga Essa geração de quadros aí com a placa de captura, velho Vou deixar aqui um 60 FPS Desfoque de movimento Será que eu deixo? Pode deixar, vai Ahn, DLC inautomático Não, deixa eu priorizar a qualidade Ah, cadê a... Resolução Tá em vídeo, né Ixi, foi pra 4K Será que... Que tanques? Mas bora lá Deixa eu ver aqui Tem alguma coisa de... Não, peraí, o que? Iluminação Corsair Inclui Nossa, ele faz alguma coisa com a sua iluminação aqui E... Tipo, esse aqui ele controla, né Os LEDs, né Do PC ou outras coisas Sei lá, né O que você dá diabos aí, faz? Deixa eu ver Acho que vou diminuir um pouquinho os efeitos sonoros E a música Priorizar a voz E o Suicide Squad Tão ruim quanto dizem? Pô, não ficou até o final, né Meio que demos nosso veredito lá Do que a gente jogou, pô Então eu vou deixar, sei lá, no VOD E lá assistir Tô brincando Cara, não Vou resumir Não, não é tão ruim, não Não é tão ruim quanto dizem, não Realmente, eu acho que houve um certo exagero mesmo Houve um certo exagero Mas assim, eu... Eu... Tentei ali entender Do que... Do porquê Eu acho que é muito por causa do... De ser um jogo live service, né É ruim O jogo é ruim Mas não é tão ruim Não é tão ruim Tá ligado? Eu achei que fosse mais Mas é... Não é bom Mas... O gameplay, ele podia ser um pouco melhor Mas... Não é tão ruim assim Vai Não é ruim Aqui, ó Poxa, gente Tem como escolher Dificuldade, véi E agora, mano? Concordia é melhor? Pera aí É, se bem que o gameplay do Concordia É um gameplay que me agrada mais, né Mais direto ao ponto, né Mas por que a gente tá falando desse jogo, né? Vamos falar aqui do Flint, pô Ó Tô usando Daqui a pouco a gente vai falando mais Ah, será que eu boto nesse aqui, véi? Possuída, cara Difícil, gente? Tá Ai, ai, ai Queria mamão com açúcar aqui Ficar de boa Eu nem sei do que se trata a história do jogo Esqueci de ver Eu nem sei do que se trata a história do jogo Mas nunca um completo Não até que eu encontre você Promete-me Que você vai viver Noor Eu estou indo para ganhar minha resta Bas Desculpe! Esse negócio aqui Ele é muito bom Mas... É foda Cara, acho que o jogo não tá rodando bem não Não é resolução Estou jogando PC Cara, primeira guerra com zumbizada O que que tá pegando? Você enviou a Bas e Harlan para a porta do Great Below Eu não tenho tempo para isso, Vanek Recomendo permissão para... Deniado Bas não pode lutar com seu apoio Harlan não pode lutar com ele E a porta do mesmo tempo Eu sou o melhor do que você tem E você sabe Voltando para sua estacion, Vanek Foi isso? Não pode ser eles Um... O blast veio de muito baixo Não foi quase lento Eu entendi Eles são tarde, não é? Só dê o ordem Tudo bem, então Tudo bem Fique no tronco para o antigo fort Estrela por nada e ninguém entende? Sim, Field Marshal. Saperon, esclare o caminho! Não resta até a noite! Não resta até a noite! Vou deixar uns 2k. Vou colocar tela cheia, não tem como não. Espera, acho que estou fazendo merda aqui. Aqui... Aí depois... Vai aplicar... Aí eu confirmo, né? Confirmar, né? Não consigo mudar o bagulho também. Não consigo confirmar o negócio também. Deixar em janela. Aí aqui eu vou dar um Alt e Enter. E aí eu acho que ficou, né? Gambiarra, gambiarra! Sei lá, se vai agora. Nossa! Mano, acho que está uns 30 FPS aqui, 40, sei lá. Que porra é essa, velho? Pera aí, mano. Ah! Porra do 4k. Acho que se eu coloco... Vou colocar sem borda. Vamos ver. Mas, filha... Pera aí, gente. Pera aí, gente. Bom, não consegui diminuir a resolução, mas coloquei o DLS no automático e acho que está bom, né? Eu coloquei ele para priorizar a qualidade, mas acho que aí não vai rolar, né? Deixei no automático. Aí acho que ele vai priorizar o... Fluidez aqui de vez em quando. Talvez ele baixe a resolução automaticamente. Mas, cara, não consegui baixar a resolução, velho. Não consegui baixar a resolução. Estranho. Estranho. Espero que arrume. Ou eu estou fazendo alguma coisa errada. Não sei. Mas, beleza. Mas, vamos embora, gente. O jogo... Bom. Mas, bonito. Mas, bonito. Vem aqui os copos. Oxe. Dá uma deslizada para frente top. Isso aqui é engraçado, né? Ai, ai. Bom. É isso aí. Como que eu ativo essa arminha aqui? Tem uma arma... A arma ali nas costas? Ah, tá. RT. Ah, sim. Ah, gente. Acho que deu tudo certo. Tá bom, né? Por enquanto, né? Tá bom, por enquanto. É uma área que tem bastante detalhes, pessoas. Vamos ver se a hora que aparecer muito bicho, se vai começar a bugar, travar tudo. Carga de pólvora. Carga de pólvora são recuperados auto-hinimigos com ataques corpo a corpo. Como você está fazendo, mano? Bicho! Não é fáciletão redorā. Pegue aqui o Estus Flesque. Oxe, apareceu o B pra pular, apertei o A e foi. Muita nóis. Muita nóis, tomei uma bifada ali. Quase, hein? Quase eu me lasquei, velho. Interrupção com pistola, é perfeito pra gente... Olha lá, Bloodborne. Será que dá pra dar um counter, ou não? Ai, não tem mais pólvora. Reputação. Reputação representa seu reconhecimento e experiência. Ela pode ser trocada por habilidades e itens. Você ganha reputação quando derrotar o inimigo. Completa missões e vence desafios. Você pode aumentar seu multiplicador de reputação. Realizando diferentes ações. O multiplicador aumenta a quantidade de reputação. Pera, ok? Ah, pra ganhar mais pontos, basicamente. Ou as nossas almas, né? Alma. A munição é limitada? Não, a gente recupera batendo... Os bichos. Aí tem três tiros ali, ó. A gente vai coletando conforme vai batendo os bichinhos. E aí... Tom, o espiritual... Algo que você quer... Ah, mas... Tira de canhão pra todo lado, né? Fui dar um ataque forte Tá achando que tô jogando Elder Ring Aí deu o tiro Bom dia Bom dia Twitch parou de notificar Mano, dá exclamação, notificação aí Segue mais ou menos O que tá escrito E provavelmente Já ativou lá na bagacinha Aí dá pra você ativar lá de novo Cadê? É a exclamação, notificação, né? O bagulho, né? Eita porra Se eu não pegar a reputação lá Vai aumentando a porcentagem? Não? Não aumentou? Então vamos pegar Tá, só clicar no link aí, ó Aí você vai lá Por canais, aí vê lá Se tá simples, please Veja lá se tá Marcadinho Às vezes pode ser que não esteja mais Vai brigar pelo exubi também A gente acabou de seguir lá no YouTube Antes podia ter aberto Live no YouTube, né? Deixa eu fazer também Ó Mas eu já tinha até aberto Já tinha até aberto Podia ter explodido isso aqui antes, né? Queria... Tem que segurar pra pegar a reputação O machadinho me lembrou do Connor Do Assassin's Creed 3 Bloquear e aparar Você pode usar Sua arma corpo a corpo Para bloquear e aparar inimigos Opa Segura e alibir Você não sofre dano Até que a postura seja rompida Ó Interessante Tem contra-ataque Parry Tem um parryzinho Opa Aí sim, hein? Ó Caralho Gostei, velho Descontrar Ih, caralho Bom que a gente não toma dano, né? Defender Ai Ah Tomei dano Perdi a reputação Voxi, maria Tem mais cura, velho Caralho Deu um tiro na pique Ah, cara Gostei desse parry, velho Interessante Ih, rapaz Parece que tem um bicho cabuloso ali E Temos um problema, né? Eu não tenho mais cura, velho De jeito mais seguro de lidar com Tá Interromper Atirando Tá Deixa eu ver se eu vou lembrar disso Lembrou um pouquinho Sekiro Oh, oh Chega Droga Não deu tempo de atirar Meu Deus Olha a minha vida Ai Morri Ok, voltou daqui, né? Tá bom Tá bom Entendido Ah Ah Aí ele se lasca nesse palmo de tirão nessa hora nela. O que você está fazendo aqui? Vou tomar nosso remédio aqui. Estou aqui para pôr a sua assa por deixar eu atrás. Eu não posso deixar você passar. Você pode ser matado. Você pode ser matado. Você até pensou sobre isso? Nor, por favor. Essa toda a missão é apenas... Apenas peça o maldito Gator! O que é a ervação aqui? Apenas peça o maldito Gator. Apenas peça o maldito Gator. Apenas peça o maldito Gator. Você não está pronto para isso. E o seu horror é? Escute aqui, seu pequeno trânsito filha. Apenas peça. A espalha do maldito é suficiente. Você quer trazer os mortos na cabeça? A espalha do maldito Gator? A espalha do maldito Gator. A espalha do maldito Gator. Agora sim. Agora sim. O morto nos prenderá no caminho. Ah, estamos perdendo tempo. O que você fez? Nos levando. Tem card Forspoken? Não tem nada. Esse aqui é um Souls Light. Pelo menos já anima mais, ó. Esses corpos... Eles foram aqui há anos. Os mortos eles deveriam ter conseguido quando estavam fugindo da cidade. Olha aquilo ali embaixo, gente. Que porra é aquela ali? Ai ai ai. Ai ai ai. Agora pronto. Agora pronto. Ó, mas... Esse jogo, ele... Tá mais agradável aos olhos, graficamente falando. Que ele não tenta ser aqueles gráficos ultra realista. Aí eu acho que é melhor, tá ligado? Eu gosto mais de gráfico assim do que... E o Forspoken, tá ligado? Era na Steam. O Forspoken que tentava ter um gráfico ultra mega... Plaster lá e não conseguia. Aí ficava aquele negócio que parecia... Estava com miopia, né? Que baixava a resolução em... Certas partes. Aí esse aqui é mais... Mais pé no chão, né? Aí fica mais agradável aos olhos, tá ligado? É, no meio das batalhas no Forspoken lá, cara... Parece ser só um burrão só. O Forspoken é um acolite dos jogos aí. O Forspoken é um acolite dos jogos aí. Agora. Será? Senão eu tô fudido. Ei, Harlan! Você ainda está comigo? Sim. Sim. A coisa... É... Descute aí, Harlan! Sem restos até o dawn! Sem restos até o dawn! Sem restos até o dawn! Vai matar geral? Vai matar geral? Ah não, vamos montar sim. Será que a gente derrota? Não sei, mano. Tá com uma ocasião de que não dá pra derrotar. Eita porra! Tô falando. Já foi geral pro saco já, velho. Não foi esse... Isso! Achei que ia bater atrás e deu uma lança ali. Olha isso! Não arrancou nada. Vou tentar chegar perto não. Ele que vem, é? Ixi, que porra é essa, velho? Oxi, oxi, oxi Oxi Ah, não, mano Honradão, velho, tem o poder de gravitação Eita porra, viu? Falei, velho Primeiro boss, né? Tem que morrer Rapaz Família inteira Caralho Vai passar geral, velho Morri Fudeu Não dá o pé daqui, velho Não vê o histórico do meu navegador, por favor Ai, ai Ai, ai, é foda, né, gente Neto, obrigado pela exibir, velho Dilma, acho que chegou, cara Eu não sei, apareceu uma foto de um cara muito lindo aqui pedindo amizade pra você Você não sabia, né? Segue-me Eu estou desculpa, o que? Ei, 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 espere! Eu te levantei fora do rio Você estava inconsciente, velho Outro do... Há alguém mais comigo? Você estava sem, não importa Não importa Você vai ter que fazer Fazer? O que eu vou fazer, exatamente? Você é uma medalha, onde você não deveria Destruiu a barriga que mantiveu os deus Contém O que barriga? Você quer dizer que a chaleira Então foi você Eu não sabia Eu não sabia A desculpa é fechada Agora você deve cair Mas eu gostei Estou me quieto Ei, ei! Oh, que preconceito isso com a raposinha! Há... Muitas coisas que estão falando. Meu nome é Enki. Você provavelmente não ouviu de mim. Considera-me a sua chance na redenção. Você é uma pessoa que roubou minha cidade. Minha mundo. Muita a todos que eu adorava. Toda a sombra que eu tomo daqui, será gastada exatamente minha recompensa sobre os deus. O que me impediu de começar com você? Nada. A morte para os deus. A morte para os deus. A morte para os deus. Deixe-me te ajudar. Se você é um deus, você é um deles. Por que eu faria nada para ajudar alguém que eu quero matar? Se você quiser, eu vou dar para você. Enquanto que Uru seja livre, o seu mundo está em perigo imortal. Ajuda-me a segurá-lo. Abre a luta da destruição. É o menos que você pode fazer. Nossa, pior que ela parece fazer ainda é ela mesmo, né? Como é que vocês falaram, né? Verdade. Será que ela está sabendo disso? Eu não esperaria mais nada. Agora, como vamos sair com ela? Aqui. Vai ser que nem do The Last of Us que a... a... a Le... a Le, ó... a Ellie, parecia... Boa, não vou lembrar o nome da atriz agora. Mas, cara, parecia demais, velho. Parecia demais. Acho que rolou até um processinho, né? Rolou até um processinho, porque... Ela não estava sabendo... É a Ellie Pages. Ela falou, ué, mas... como assim, tá ligado? Eu nunca me perguntou o seu nome. Noor. Meu nome é Noor. E o axe? Isso não é um pedaço de pedaço. Eu sou um sapher. Eu luto em trânsito, tâneis... Muitos usos para um axe. Agora é a Ellie, de verdade, velho. Eu sou eficiente. Eu nem subi o trailer lá. Vai ter a última temporada daquele Umbrella Academy lá, acho. Ele, cara... Ele tá lá, né? Pô, essa série eu acho maneirinha, velho. Mas achei que já tinha fechado tudo ali, né? Acho que estão arrumando uma temporada aí... Sem necessidade, tá ligado? Acho que tinha acabado bem até, né? Você vai ver. Agora, tenta continuar. Continua como? Pera aí. Ah. Treinamento não. Cadê? Habilidades. Plata. Que raça, mas... O plomo. Qual que a gente investe mais aí? Ó. Deixa eu ver se aqui é o que a gente tem, sei lá. Custo 2.500. Puta senhora. Cara, pera aí. O que eu ganhei? Não entendi. Já ganhei um ponto de habilidade, mas aqui... Usou outra coisa. Entendi, não. Tem uns tutoriais, né? Ahn... Habilidade adquirida. Entendi. Foi no fim agora. Tá, tipo assim... Tem aqui, né? Mas não dá pra gente usar, né? É isso. Basicamente. Deixa eu agradecer aqui o Rafa Marqueteiro. Obrigado por exibir, Rafa. O que você tá, mano? Mobilidade explosiva. Agora você pode realizar... Ah, tá. A gente ganhou já aqueles pontos mesmo, né? Não tinha. A água, velho. Caraca. Será que essa explosão dá dano no inimigo? Será que essa explosão dá dano no inimigo? Não, pô. Ela não caiu agora há pouco aí e... Tá viva? Ah, posso a gente cair agora, amor? Ai, ai, ai. Quedas são sempre iguais. Se for grande demais, sofrerá dano no... Hum... Tá. Eu só perdi um pouquinho de vida, né? Não cheguei a morrer, mas... Hum... 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 Me... Que que é? Marc... Cências! Marc… Cências! Marc… cências! Marc... Cências! Marc... Cências! É isso? Nossa, tava lendo o roxo ali Tá um amarelo bem amarelo ali Ah, as habilidades do Deus Lembra um pouquinho, tá parecendo Nioh, né? Tá ligado? Quando a gente pega os espíritos lá Pra acompanhar a gente Aí cada espírito vai ter Um tipo de magia lá pra gente soltar Pra usar as Márcias Essências Você precisa encher o medidor Tá Só um LB Vai lá, igualzinho O dead não deveria estar aqui Onde é esse lugar? Quanto longe estamos das trancas? As coisas mudaram enquanto você estava inconsciente Você deveria ter melhor visto por si mesmo Com a ajuda de Enk você pode derrotar Habitamento de inimigos e enchendo o medidor de preparação deles Em seguida realizando um ataque crítico Quando o medidor de preparação estiver cheio Por que esse lugar se derrotou tão facilmente? Ah, ele acelerou a morte do bicho Entenderam? Cara É interessante as mecânicas Por enquanto Eu espero que Não vire bagunça depois Que aí Na hora da luta lá Vai ser embaçado Vamos ver a armadura Primeiro prepare Ele ainda está com a armadura? O que é? Esse bagulho Branco, cinza, sei lá Enche o medidor de preparação do inimigo Com a armadura Pô, mas aí demora Mas se eu bater também enche um pouco, né? Ou não? Não falou que eu enchi? Vamos ver Não quero do ataque cor para cor Para encher o bagulho Pô, mais fóssil Vai demorar muito Até o negócio tem que carregar ali Qual que é o outro jeito? Acho que eu batendo também Vai encher um pouco, não era? Deixa eu ver aqui Se eu li esse certo Nossa Tudo isso para tirar a armadura? Ainda vai ter um jeito Para fazer isso mais rápido, né? Senão estamos lascados Olha lá O bate encheu o bagulho Sei lá Ponte de localização O controle não para de tremer Olha isso Seu local Serasaura Tá É a bonfire aqui do bagulho, né? Olha lá Hum... Ah, apareceu agora a magia aqui também, né? Ah, segurar o inimigo Ah, isso aqui, ó Fazer um ataque logo em seguida uma esquiva Parece muito bom pra mim, né? O que é isso aqui? Ah, um tiro poderoso Acho que vou botar isso aqui, velho É uma coisa que eu costumo fazer aí Ah, dá pra esquecer e ganhar Ah, mas perde 500 pontos Ok Vamos descansar na bonfire aqui I feel like them Bummer Finalmente, nós saímos Isso é... Smoke Isso é muito atrás da França A coalizão nunca iria... A morte foi fora da porta quando o Uru foi liberado A coalizão não conseguiu uma chance Eu fiz isso? É hora de colocar o direito O voado são pequenas comunidades que foram tomadas por forças hostis Lute contra forças inimigas para encontrar o líder Ok Cara Pra mim parece que tá faltando só um... Pra usar dois machados, tá? Ela tem uma fluidez da hora no ataque assim Vai ser muito massa, velho Ai, quase tomei o ataque vermelho Eita porra Vagabundo Ah, enche sim o ataque corpo a corpo, tá ligado? Caralho Eu morri Eu não vi meu life, velho É... Rapaziada Acho que o... Mais difícil lá não é tão fácil Que? 925, velho Caraca Nossa, eu voltei meio longe, né? Vai ter deixado no médio mesmo Ó Só pra gente passear Aliás, deixa eu ver Esse jogo é tão acessível assim Daria pra gente... Mudar Ah, tá Dá pra mudar Caso a gente queira Submers, ó Esse ataque crítico é bem legal, velho O que é isso? Droga, deixa eu me alimentar aqui Ai, caralho Não, eu tô mais E tiro É Não Vou morrer de novo Não, eu sou o Geekind Não que eu lembro, pelo menos Cara Complicou, gente E sabe o que é Se bem que ele não é bem um boss, é um líder Acho que é um bicho fortinho só Por que que eu tô indo pra esse lado? Vou 2x0 já pro bicho Aí, legal Já tomei um tapa aqui, top Aqui é o contrário da Elder Ring, né A gente tá nascendo longe do bicho Ih, caralho Chegar lá com menos life do que antes Ah, pra lascar mesmo Ah, ele tá de escudo Esqueci Estamos lascados Acho que não vai ser nessa não Ou é nessa que eu vou morrer de novo Ah, eu perdi os mil bagulho lá, né Nossa A voz da raposinha tá meio baixa A pressão minha, velho Não sei se tem como aumentar a voz da raposinha Caralho, não consigo esquivar dessas merda Olha isso Tem que dar tiro, macho Acho mó arriscado, velho Acabou já a minha curta Vamos ver se a gente encontra algum outro ponto de descansar aqui Já não tem mais cura Ai, droga Armado Lynx Por ordem do comando coalizão Todos os trabalhadores aptos fisicamente devem se apresentar para o serviço Garantimos alojamento gratuito Roupas boas E três refeições por dia Ah, tô sem cura já, gente E agora? Fudeu E aí, Lenon, tá atrasado, hein Vagabundo Não tem cura, o que que eu tô fazendo aqui? Não sei Ah, ele tá de armadura, velho Eu tenho que dar um... Fazer tudo isso aqui pra tirar a primeira armadura Se bem que eu posso bater, não é? Um pouquinho Nossa, ainda tomei o tiro É, dá pra tirar a armadura Mas aí depois que vai vir o life ainda Meu Deus Ai, droga Ela demora pra esquivar depois de um ataque, velho Tá preso no trampo O bagulho da porta quebrou Nossa, mas só tem uma porta? Ah, não Nossa, agora eu tô bem embaixo do bagulho Pera aí Vou subir essa câmera aqui Não, mas pera aí, pô Só tinha uma porta lá no trampo? Aí é foda, hein Caralho Já vi várias pessoas falarem que tava preso no trabalho Não sei o que Mas nunca tinha visto uma literalmente Preso no trabalho Ah, o bicho veio aqui Ai, droga É agora, gente Pra tirar todo esse armador aqui vai levar uns 10 anos Caralho 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 Chegou tudo Ai Quase me lasquei Ó, tá quase, tá quase Bora Vamos lá, aos pouquinhos a gente vai tirando Aí, ó Top Tiramos a armadura Ah, mas aí ficou o lifezinho lá Achei que ia ficar o life intacto, tá ligado? Bom, ficou boa então Já era Vai morrer esse bicho Agora que entendi aqui, velho Ui, ui Não Meu Deus Nossa, aí eu viajei, né, gente Matei esse vagabundo Tá louco, viu Aê Agora é só botar fogo na plantação de maconha dele Ó, ah não, outro jogo esse aí Rapaz De primeira, de primeira De primeira depois que eu entendi, ó Achei fácil Achei fácil Mas foi mancada colocar escudão no bicho lá, né Caramba Cafeterias No coração de cada povoado há uma cafeteria Cafeteria abrirá assim que o líder inimigo for derrotado Desbloqueando um novo ponto de localização Peraí, gente Deixa eu ver o negócio Tá, beleza A cafeteria abrirá assim que o líder inimigo for derrotado Desbloqueando um novo ponto de localização Dentro da cafeteria Você pode falar com o anfitrião para recuperar a vida Ganhar repensos e comprar roupas Ué, e o café? Além disso, né Pode atualizar você com os últimos rumores da região Tá tudo bem com ela, né Tá assarrando a... O bagulho O que que é isso? Mano, é as mãozinhas segurando a máscara Olha que esquisito Esse é o café? O morto veio sobre nós como uma onda Se não fosse para você A melhor não celebrar ainda Essa moça está longe de lá Eu vou deixar os outros hostes saber Tenha um olho para você No entanto Aqui Um bom dia Um bom dia merece o outro Opa Aumenta em um Agora vamos ter três Pô, deu até vontade de tomar café Deixa eu ver se meu café ainda É Podia estar mais quentinho Eu preciso comprar aquelas copinhas lá Sei lá Alguma coisa para manter o café muito quentinho Cara, só para trocar a cor da roupa Só para trocar a cor da roupa Ah, eu gostei dessa cor aqui Ué, o cara aqui ia estar vivo Achei que em geral ia morrer lá Boa noite Fatiminha Nossa, ela parece muito a Zendaya mesmo, né? Não tem a chance de chegar a Uru Não tem a chance de chegar a Uru O que é isso? Eu vi ele lutando com você fora Ele é um deus Ele vai me ajudar a dar a Uru Para o grande below O que é isso? Dizem-me, pequeno deus Você pode pôr os mortos com uma peça? Pôr os mortos com uma peça? Pôr os mortos da dor com uma espécie de sua cabeça Eu... Se nós irmos contra uma armada Nós precisamos de uma força adequada Vixe, eu aposto que deve ser um lugar bem, bem cabuloso, né? O que é isso? Esse fundo branco aí fica difícil, né? Ah, é É, manda três piques aí, gente Ah, viagem rápida Tá O que é isso? O que é isso? Nós não tivemos tempo para montar o campo Pelo menos ter uma comida em você primeiro A Coelho precisa dessa armada, Baz A mais tempo que eles precisam de ajuda, a melhor Você pode se manter até que eu chegue a sua arma e a arma? Eles estão bem, Baz Eu preciso... Só precisa de um pouco de arco, de arco e de água Não vai até um minuto Oh, gato Ah, esse bicho vai ficar fazendo esse barulho de teleporte aí sempre Oh O horário aqui é doze horas na frente do que você tá, o seu Ginkink Consegue calcular? Consegue? A coisa pergunta aí para a Alexa Que horas são no Japão? Será que eu ativei de alguém? Ai, ai, ai Não, pera aí Ué Ah, tem que pegar mais coisa Bom dia, Consenso Como você tá amando? Droga Depois que eu vi a... O ícone... Ai, que vagabundo, velho Oh, para com isso, raposo Que cacete Acho que agora vai, gente Olha isso, cara Suas armas armadoras podem ser melhoradas pelos safadores Safadores? Ok Jogar cebo Jogar cebo Jogar cebo Que porra que é cebo, velho Formar um triângulozinho, é isso? Eu queria que aguente, hein, mano Tá Cebo é um jogo tradicional Representa a passagem para o mundo inferior Para vencer os jogadores Devem formar uma fenda triangular No menor... No menor número de turnos possíveis Mas não é cada um joga um, não? Tem 12 turnos Ah, esse aqui é o dele, no caso, né? Mas aí vai mexer essa peça cinza aqui? E se eu não mexer Eu acho que eu não tenho como fazer, né? Eu acho Deixa eu ver Ah, então É, já perdi, né? Não? Se eu mexer essa peça aqui Se ele mexer ali mesmo, eu acho Sei lá Ah Cocô ali de qualquer jeito Que vagabundo Queria formar um aqui Lá embaixo, tá? Se ele pode... Já cocô um lá, né? Quer dizer que... Ah, pera aí Acho que ele já... Ali tá contando que fez Dois ou não? Não entendi essa barra aqui Do meu lado Aqui, ó Olha lá Não é que ele já fez mais um? Não sei se eu preciso me preocupar com isso Tá, né? Ué Não sei se eu tô entendendo não Mas vambora, né? Vagabundo Ai, ai, ai Droga Ficou ali mesmo, né? Esqueci dos turnos Vamos ver se eu consigo aqui De alguma forma Aqui, véi Tentar deixar minhas peças o mais junto possível Sei lá Sem se eu me preocupar muito com ele Ó, que ele já fez lá, né? Aí, tanto faz Pra ele ganhar Ou vai somar depois No final Poxa, ele não vai mexer Essa pecinha aqui Do meio mesmo, não? Que vagabundo Safazinho Tem mais três turnos só, véi Peraí, então Ó, se ele não fechar ali Acho que dá pra gente fazer Doi vagabundo Caraca, véi Ó, aí eu subia esse Descia o outro Formava o triângulo, tá? Mas ele fechou Que safado Nossa, é implacável, né? Qualquer tentativa aqui O bicho já bloqueia, véi Dá sentido nas moedas Tá, véi Será que colocar no difícil Desse aqui Mais difícil também? Tá, véi Ó, se eu subir essa Pra subir a outra Pra fazer o triângulo Ele vai colocar no meio Eu acho, né? Só que aí eu acho que Depois a gente consegue subir Acho que eu vou botar Esse aqui, ó Que aí se ele jogar Eu passo pelo meio aqui Vamos ver Vai lá Vai fazer isso mesmo Mas aí A gente joga esse aqui, ó Aí já fecha Aquele trouxa ali Só que aí Se eu jogar aqui Aí ele vai jogar no meio Ai, que vagabundo Ah, posso fazer Pra cá, então, ó Vamos ver Aí Deixa eu ver Se ele jogar aqui Se eu jogar pra cá E ele jogar esse aqui Vai meio que prender ele ali também, né? A gente vai poder jogar pro outro lado Vamos ver Vai dar certo Ó Às vezes ele jogou O outro lado ali, né? Vou tentar subir aqui De qualquer jeito Olha que aqui Ele trava Trava, né? Minhas peças ali Não tem por que ele mexer Cara, que desgraça Mano, na moral Ai, ai É É, foda, mano Bustrava meu jogo todo, mano Foi quase Foi quase Vamos Sei lá, velho Eu nem sei o que eu faço Vamos ver Uma hora que aparecer uma oportunidade A gente abraça, velho Só que eu vi que é bom Colocar uma pecinha Bem no centro, né? Deixar o centro aqui, ó Esses dois pontos aqui, ó Acho que ajuda bastante, hein? Não fecha, não Vagabum Tá, mas ele abriu aqui, ó E agora, hein? Pô, se eu tirar aqui Ele vai Vai fechar de novo, né? Então vamos tentar aqui Olha lá É vagabundo, velho Mano Pra onde eu vou? Tá ligado? Ai, ai Se eu boto aqui Ele vai botar no meio Acabou Aqui tem uma Uma fichinha a mais Ele tá aqui só pra me impedir Mesmo, né? Opa Se eu colocar aqui Tá, ele vai descer ali É, de qualquer forma Ele vai descer aqui E não vou conseguir fazer o triângulo, né? Vamos colocar aqui Pelo menos a gente fecha duas peças Do vagabundo ali Tá Vamos arriscar aqui Beleza Jogou pro meio, né? É, já era Ele vai travar ali de novo Acabou Ué Na moral, velho Vou tentar de novo Vamos ver aqui Alguma coisa que a gente possa fazer, gente Bom O esquema seria Dominar aqui, né? Esses dois pontos Que ele já começa aqui, velho Ele tá aqui só pra me atrapalhar, né? Então Independente de qualquer coisa Que a gente faça aqui É como se fosse fazer ponto Só preciso me preocupar Em fazer um triângulo, né? Marquei Nossa Senhora, velho Deixa eu jogar um bait aqui Sei lá Aí, beleza Saiu ali Vamos dar na cara Que a gente quer Fechar um triângulo aqui, né? Droga, velho Ele foi do mesmo jeito Tentei, tipo assim Não dar na cara Que eu queria fazer um triângulo aqui Mas não deu muito certo, não Caralho Porra Na moral, velho Boa noite Boa noite, seu Geekin Mano Cara, só implacável Aí, beleza Essa foi boa Pera Vou jogar aqui Não, depois ele vai descer ali, né? Mas se ele descer com aquela peça Em específico Acho que pode ser bom Pra liberar aquele da direita, né? Ó Foi safado dele Ele não veio com a peça que eu queria Ele não mexeu essas duas aqui Tipo, ele só fez nada, né? Só fica nessa aí agora Aí ele vai subir, né? Não subiu Boa Boa Aqui não tem mais como ele tirar, não, gente Aqui não tem mais como ele tirar mais, não É hoje Aê Tá lá Vagabundo Seu desgraçado Ah, e agora eu que não posso deixar ele fazer Ah, entendi Pera aí, velho Bom, não posso tirar as peças Essas peças aqui, ó Acho, ó Tá, beleza Pra minha vez ser chato Ah, beleza Pode cair Ixi Tá perigoso isso aqui, hein? Nossa, não posso tirar essa peça aqui por nada da vida Caralho, velho O que ele tá planejando, gente? Ai, meu Deus Se ele jogar essa peça aqui Acho que eu vou ficar em apuros, hein? Olha lá Nossa, velho Acho que ele fez aqui um bagunhozinho top, né? E agora, mano? O que eu faço? Ah, e se eu tirar isso aqui Já era Isso aqui não tem nem como tirar Ai, ai Tô em apuros aqui, velho Pera aí Vou jogar esse aqui no meio Vai ter a chance de chegar Deixar aqui os três ali alinhados Acho que vai dar bom, né? Nossa, se eu tiro aqui Ele faz, mano Caramba Ai, o que ele quer fazer Ah, fiz um perímetro de defesa ali Bom até, hein? Olha lá Oh, isolei duas lá pra cima A gente fica nessa aqui Ah, defender é muito mais fácil Não é não? Olha lá Defender é muito mais fácil Jogar normalmente Vai tomar no tudo Defender é muito mais fácil A gente fica A gente fica Não tem que dividir Você pode vir comigo Agora você quer me com você Depois de me deixando Indoor Essa missão Foi suicídio At best Sama não deveria ter deixado você Join nós Então você só vai Vá Vá Você nem escreve Para dizer Não Não O joguinho é legalzinho Interessante Mas Pelo que eu vi ali Parece que vai ter moedinhas Que vão dar algum Tipo de vantagem, né? Aí vai começar a virar bagunça Que nem o jogo lá do Nossa, agora eu lembrei Mano, tem que terminar Aquele jogo das cartas No porra, raposo Cacete E o jogo das cartas No Final Fantasy VII, né? Tá, vambora então, gente Pera aí Bom, gente Então Como eu acho que agora Vamos jogar outro jogo Outro joginho Acho que eu vou parar por aqui Acho que deu bom, né? Acho que deu para a gente ver Um pouquinho do jogo Bem o início mesmo Mano O Box Max estava fazendo isso aí Toda hora Mas, cara Interessante Interessante O que vocês acharam? Achei interessantinho O gameplay parece Até que Tipo Bem feitinho Vamos ver Se nas lutas de boss Lá Você consegue fazer Uma luta bacana, né? Até foi Surpreendeu, cara Tem umas mecânicas Bem legais aí No gameplay Então é isso aí Mas Parte outro jogo agora Bora Até a próxima Tchau Tchau